Fala galera, beleza? Eu sou o Jefferson, representante da equipe World Multimídias. Vou trazer um conteúdo novo pra vocês hoje. Mas antes de tudo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, manda aquele comentário nervoso pra gente. Nós estamos aqui em São Paulo, lá na Meda Barão de Limeira, número 745. Agora bora pro vídeo. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Estou aí com mais um vídeo. Dessa vez a gente pegou um Nissan Sentra 2015-16. O carro é muito topzinho, o carro é gigante, um azulzão bonito, chama atenção de longe. Padrão FIFA de qualidade, centralzinha que não faz muita coisa, certo? Vamos lá, vamos fazer a substituição dessa central. Aqui vai colocar uma multimídia da Icon, aquele modelinho novo, o Electron. Ele tem 2GB de RAM, 32GB interno. Android dele é o 12, certo? E tem CarPlay integrado, Android alto, sem fio, certo? Tem comandos de som no volante, tem câmera de ré original. Então vamos tacar-lhe pau. Vou mostrando pra vocês como é que vai ficando. Bora lá. Rapaziada, finalizamos aqui o Sentra. Ficou muito legal o serviço. Acabamento original. Colocamos o chicote também original do carro. Os comandos de som no volante funcionaram perfeitamente, certo? Tudo bonitinho. Plug and Play, sem adaptação. Moldurinha original. A camerazinha que... Esse carro já tem câmera, nós tivemos que substituir. Porque a voltagem dela era diferente. Algumas conexões não iam dar certo. Então fizemos a substituição. Colocamos uma camerazinha também. Do padrão que é uma quadradinha original desse carro. Ficou bem legal mesmo. Booty Mídia Icon, Eletron. Um modelo novo com 2GB de RAM. 32GB interno. Android 12. CarPlay, Android Auto, sem fio. Mídia de 7GB, toda touch. Com o sistema do Android integrado. Com o que você consegue fazer o download de aplicativos aqui pela Play Store. Quando você roteia a internet do seu celular pra ele. Então você consegue baixar aplicativos tipo Waze, YouTube. O Waze e muito mais, beleza? O acabamento ficou perfeito. O cliente satisfeito. Ficou bem legal o serviço. Pra quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Manda um comentário pra gente. Nós temos o nosso Instagram também. Lá tem conteúdo novo diariamente. Que é o arroba World Multimídias. TikTok, Kawaii. World Multimídias também na mesma pegada. Nosso contato oficial. 11 9 70 15 84 45. É o nosso WhatsApp de vendas, beleza? Obrigado galera. Valeu por mais uma semana. E aí E aí E aí